Gold Graph, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é Gold Graph Tintas e Texturas. Na Gold Graph você encontra aí uma quantidade bacana, viu gente? De tintas e de textura, o que é a de mais inovador no mercado você vai encontrar com a Gold Graph. É qualidade na matéria-prima, é resultado excelente e o preço bem mais em conta que muitas marcas por aí. Por isso, na hora de trabalhar com textura, na hora de pintar a sua casa, a área externa, a área interna, conte com as tintas e texturas da Gold Graph. É qualidade pro senhor, vá conhecer gente, é muito, muito, muito bom. Você vai encontrar a Gold Graph nas principais lojas do ramo, em Piracicaba e em toda a região. O pessoal tá assistindo lá de Sumaré, tem Gold Graph em Sumaré, em Limeira, em Americana, em Nova Odessa, em São Pedro. E aqui em Piracicaba, todas as lojas têm Gold Graph. Sabe por quê? Porque as lojas sabem que Gold Graph é um material bacana e que o cliente da loja vai sair satisfeito. Por isso tem que ter Gold Graph. Você que vai pintar a sua casa, procure Gold Graph. E pra você que é lojista, tá assistindo a gente de fora da cidade, tá assistindo a gente de outras cidades, pode entrar em contato que a Gold Graph vai entregar pra você nesse número que tá na tela. 9-9662-9611. Eu vou repetir, 019, que é Piracicaba, né? Saltinho, região de Piracicaba. É 9-9662-9611. Gold Graph entregue em dois dias na sua loja. Gold Graph é o melhor custo e benefício pra você, lojista. Gold Graph vai satisfazer o seu cliente, que é o importante da sua loja, são os seus clientes. Então você vai ter aí a garantia de entrega, a garantia da satisfação e um preço muito legal, uma margem de trabalho muito bacana pra você. Custo e benefício não tem pra ninguém, tem que ser Gold Graph. Lembrando que a Gold Graph é feita em saltinho. Por isso esse pequeno tempo de entrega, em dois dias ela já tá na sua loja. Da confecção da tinta, a entrega são dois dias. Fez o pedido, escolheu as cores, escolheu o produto. O produto é confeccionado em dois dias, tá na sua loja. Por que a Gold Graph tem o preço tão mais em conta com matéria-prima muito, muito, muito qualificada? A tinta não tem cheiro. Você pinta, você não sente cheiro. Por que isso, né? Porque o material, ele é de qualidade. E sendo o material de qualidade, por que o preço é menor? Porque a Gold Graph, ela comprou uma quantidade grande de matéria-prima. Ela comprou como compra as grandes fabricantes de tinta do Brasil. A Gold Graph foi lá e comprou a mesma quantidade. Por isso, teve o mesmo bom desconto. E claro, esse desconto é repassado pra você, lojista, pra você que é cliente e quer pintar a sua casa. Viu? Simples assim, é matemática. É Gold Graph. Telefone na tela pra você, 99662-9611. 99662-9611. Gold Graph.